Olá galera NET, aqui é o PC do canal PCInfo e hoje eu trago a vocês para a NETARIA. Então, roda a vinheta! 30 anos após o fracasso do programa de colonização do espaço, a humanidade se encontra próxima da extinção. Uma chuva contínua e mortal cai na terra. Homens conhecidos como jerks roubam bens e artefatos das ruínas da civilização. Um desses jerks foge sozinho para a mais perigosa dessas ruínas, a cidade Sacófago. No centro dessa cidade, sem vida, ele descobre um planetário da época antes da guerra. E assim que entra, é cumprimentada por Oshino Yomimi, um robô de acompanhante. Sem sombra de dúvida, ela assume que ele é o primeiro cliente que ela tem em 30 anos. Ela primeiro tenta lhe mostrar as estrelas, mas o projetor do planetário está quebrado. Incapaz de entender as coisas que ela diz, ele acaba concordando em tentar reparar o projetor. Esse foi um breve resumo do primeiro capítulo deste anime. Mais capítulos virão e talvez eu faça uma análise do próximo. Eu vou acompanhar só por curiosidade, mas pelo que eu vi, o robô apresentou mais defeitos do que se parece. E eu só espero que ele consiga consertar ela, a robô, e também ver as estrelas. Então, se você gostou desse anime, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês assistirem esse episódio. Muito obrigado por assistir meu vídeo. Compartilhem, comente e curta. Veja o canal dos meus parceiros. E muito obrigado e se inscrevam. E tchau!